Um asteroide atingido pela NASA deixou um rastro de 10 mil quilômetros. Uma nova imagem mostrou que o asteroide, atingido de propósito por uma sonda da NASA, deixou um rastro de rochas. A imagem de uma nuvem semelhante à cauda de um cometa foi capturada por um telescópio no Chile. O teste da agência americana atingiu o asteroide na semana passada, a gente acompanhou aqui. O objetivo foi verificar se é possível desviar rochas espaciais que podem representar uma ameaça à Terra. Corujão do fazendão que atravessa toda madrugada comigo, estou aqui te esperando. Quando a gente fala agora de fazenda, não tem como não falar de fazenda News. Aqui tem convidado a fiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que está rolando em A Fazenda 14. Não vai levar para o coração. Está valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News.